Poxa vida, é muito bom ver álbum de fotografia e pensar que já se passaram 10 anos, um pouco mais né, desde o meu casamento, mas fotografia é uma coisa que eu amo e recordar é viver né. Aliás, falando em casamento, o amor está no ar, porque nesse programa, aliás, esse quadro, o SMAG TV, deixa eu explicar pra você né. Isso lembra a revista, super conhecida aí na sociedade, que está sempre presente nos melhores eventos, e não poderia ser diferente na versão televisiva. A gente pensou em evento bom, evento bacana, evento número 1, onde já vi parada tá todo lá, o Mais Estilo vai estar presente. Inclusive, como o meu álbum aqui me lembrou, casamentos. A gente teve acesso aos melhores casamentos dessa cidade. Eu não vou adiantar muita coisa não, porque a matéria tá sensacional. Vocês, só conferindo, vocês vão ver todos esses detalhes. Eu não vou adiantar muita coisa não, porque a matéria tá sensacional. O certo é que, influenciado por gregos ou não, o casamento hoje simboliza muito mais do que a união entre duas pessoas. É um espetáculo a par, tanto pra familiares, quanto para os amigos. Com decoração, doces e tudo mais que o momento merece. E pra mostrar o que estamos falando, o Mais Estilo marcou presença dos casamentos mais badalados que aconteceram nos últimos meses em Maceió. E você confere agora esses e outros detalhes. Vocês viram aí pelo naipe dos convidados, inclusive a presença ilustre do nosso governador, que a festa está linda. Agora eu quero saber de você, Angela e Eugênio. A gente vem pra uma festa pra saborear guloseimas deliciosas. O que é que tem de gostoso aí pra gente provar? Me diz aí, Anjinha. Eu sou alucinada pelos docinhos. Esse daqui mesmo é uma delícia. Ele tem esse formato de caqueirinha, que tem essa florzinha. Tem também esse daqui, ó, que é um brigadeirinho, que é uma delícia. Mas o que eu mais gosto é essa bombinha aqui, que dentro ela é de morango. Apesar de toda a modernidade, os casamentos tradicionais estão sendo resgatados. E hoje até parecem saídos de filmes, o direito à procissão pela rua e tudo mais. Nós fizemos tudo baseado nos nossos costumes, da nossa infância viçosa. Então nós tentamos resgatar toda aquela magia que a viçosa nos transmite. Conta a história que lá pelo século XVII, a rainha da Inglaterra, Vitória, apaixonou-se pelo seu primo. E quebrando todas as regras, casou-se de Bran para provar a pureza de seu amor. Desde então, casar-se de Bran é o sonho de toda mulher. Então, o vestido da Raquel foi um vestido, eu considero, uma marca do meu trabalho. É um vestido incrível, é um vestido riquíssimo, é um vestido de muito movimento. Bem glamuroso, bem poderoso, como ela mesma pediu. Quase que não chega a minha vida. Eu sei que você gosta muito de falar, tá emocionada, saiu tudo como você imaginou. Tudo mais do que perfeito, é como eu havia falado anteriormente. Você sabe do amor desses profissionais, né? Pela minha mãe. E aí, tá emocionado? Demais e feliz, é o que importa. Parabéns mais uma vez. Você sabe que Isabelle, pra mim, é como se fosse uma filha, tem um carinho enorme por ela. Agora, ver você assim, com essas contas do filho de Gandhi, é que, de repente, a Isabel andou dando uns beijinhos por aí. Não, peraí. O Márcio que eu esteja solteira, isso aqui é só uma homenagem ao noivo, que é de Salvador. Então, eu tive a ideia de colocar uns grandes aqui, mas sem beijo. Essa questão do Márcio, o Márcio eu adotei no meu coração desde o primeiro dia que eu vi. O primeiro dia que eu vi, Márcio, eu disse, eu amo você. E hoje eu repeti, sou apaixonada pelo meu germo. Que Deus o abençoe, que eles sejam muito felizes. Nossa, ainda tem um selo. Pois é, vamos mostrar aqui pro pessoal. Olha só que legal. O Jenny postou só porque é ele. Que Deus o abençoe, que eles sejam muito felizes. Esse é um evento, assim, espetacular. Essa casa, assim, super aconchegante. Eu tô muito feliz em estar no meio de todos vocês. E dizer que eu tô muito feliz, cara. Obrigado a Deus por tudo. Regina, então fale em primeira mão aqui pro nosso público. Que o Armazém Usina vai receber a Semana de Moda Lagoza. Verdade, é uma honra e eu tô muito feliz com essa parceria. Até porque a Bele foi minha aluna. É uma pessoa muito querida minha. Eu posso botar a mão aí? Pode colocar a mão, o dedo, a boca, o que você quiser. Eu sei quem é a dona do bolo, é a noiva. Mas essa aqui manda mais, foi ela quem fez. Ficou lindo, hein, Nona Rosa? Parabéns. Até porque esse programa tem que ficar super afinado. Tem que ficar do seu jeito, com a sua cara. E isso só é possível hoje em dia através da comunicação. E tem vários meios, né? Aliás, todos os nossos endereços estão no vídeo aí. Tem Twitter, tem e-mail. Aliás, pra falar nisso, deixa eu entrar aqui no nosso e-mail. Ó, já tem um recadinho. Eu vou até avisar aqui a Morgana, a nossa produtora. É uma sugestão de pauta muito interessante, viu? Realmente, deixa eu deixar aqui pra Morgana resolver isso. Aqui, ó. Mas outra forma de comunicação super interessante também é o Twitter. Deixa eu entrar aqui no nosso Twitter. O Twitter hoje em dia tá bombando, né? Todo mundo aí frequentando. Ó, já tem o pessoal que já tá falando aqui. Pô, é isso mesmo. Ainda bem que o pessoal tá gostando muito. Os Twitters aqui são todos favoráveis, graças a Deus. Mas esse programa pode melhorar ainda mais, muito mais. Continue participando. Eu vou voltar aqui pra internet. Enquanto isso, você curte um clipper super legal. É a nossa S, Guel. Toda semana a gente vai ter uma menina de 15 anos, bonita, se despedindo de um super clipper. Hoje é a Camila. Linda, vale a pena você conferir. Eu sou o James Silver. E você assistiu o primeiro episódio do Mais Estilo aqui pela TV Lagoas. Tchau. E até semana que vem, hein? Olha só. O pessoal tá tweetando aí, tá bombando, hein? Deixa eu escrever aqui também. Programa Mais Estilo E você assistiu o primeiro episódio do Mais Estilo.